A primeira vez que eu ouvi uma menção a esse filme foi numa música da banda dos anos 80, B-52s. Uma das maiores influências da carreira do diretor Quentin Tarantino e uma fonte de inspiração para o filme A Prova de Morte, Faster Pussycat Q-Q, do Rosmeyer, mistura corridas, carros, velocidade, três strippers, assassinato, violência e peitos grandes. O diretor Rosmeyer descobriu o gosto pelas filmagens quando ele era um soldado do exército e ele registrou as tropas, o dia a dia da guerra, mas ele logo viria a descobrir qual seria o objeto de interesse da sua carreira quando ele virou fotógrafo da revista Playboy na década de 50. Depois de fotografar muitas mulheres, ele resolveu partir para um desafio maior que ia ser fazer filmes com essas mulheres que povoavam o imaginário dele. Ele viveu num período e de certa forma se beneficiou dele de pós-guerra em que os Estados Unidos viviam um processo de libertação da sexualidade, de uma mentalidade mais aberta para essas questões. Com uma edição cheia de cortes, movimentos e montagem frenéticos, uma trilha sonora repleta de bandas de rock, cores vibrantes, com uma pitada de humor e, é claro, muita nudez. Ele foi bastante ousado, chocou muita gente, tratando de temas que até hoje são considerados controversos, como a sexualidade, incesto e a homossexualidade também. O diretor foi então considerado o rei do sexploitation, que nada mais era do que as produções independentes de baixo orçamento, cheias de nudez, sexo não explícito, e que foram consideradas as precursoras dos filmes adultos, ou seja, das pornografias hardcore que viriam a dominar o mercado nos anos 70. A verdade é, o cara sabia fazer dinheiro. Com muita pouca grana, os filmes deles faturaram milhões. E no auge desse sucesso, por sua excentricidade, ele chamou a atenção da banda Sex Pistols. Ele foi convidado para ir para Londres rodar um filme com a banda que tinha até uma participação do Sting e um roteiro, no mínimo, bizarro. O nome do filme era para ser Quem Matou o Bambi. Só que ele nunca chegou a ser concluído. Eles rodaram por quatro dias, e aí, por conta de alguns problemas com o empresário do Sex Pistols, o Rosemary voltou para os Estados Unidos e desistiu do projeto. O lendário crítico de cinema norte-americano Roger Ebert, que escreveu o roteiro de um outro filme do diretor chamado De Volta ao Vale das Bonecas, considerou o Faster Pussycat Kill Kill como um dos filmes mais extraordinários americanos dos anos 60. Ele aparece também, dando seu depoimento, e um dos dois documentários que tem nos extras do DVD. Esse material tenta se aprofundar e desvendar um pouco de como era a personalidade do Rosemary, como era o processo criativo dele, a relação com as atrizes e etc. É interessante descobrir também onde ele encontrava essas atrizes, essas mulheres fortes protagonistas dos seus filmes, que são bem girl power. Tem depoimentos de bastante gente interessante, como a stripper Dita Von Teese, a Tura Satana, que é a protagonista do Faster Pussycat, e também um pouco desse mundo dos clubes burlescos, de onde saiam muitas das atrizes dos seus filmes. Essa foi mais uma indicação de um clássico para a nossa coluna Obras-Primas do Cinema, e eu recebi alguns pedidos, algumas sugestões, eu estou bastante atenta a isso, continuem mandando, a gente se vê na próxima.